e fala durma tudo bem com vocês tudo tranquilo tudo na paz tudo em ordem embora para mais um vídeo hoje nós vamos conhecer o painel do export segunda geração tá algumas pessoas me pediram então por como estou mais tranquilo vou conseguir gravar esse vídeo para vocês tá certo e antes já vamos deixar aquele like para fortalecer o vídeo tá e assim eu consigo saber que vocês querem mais vídeos como esse e não esqueça de acessar nossa loja virtual que nós temos aromatizantes bacana lá top adesivos chaveiros do canal então acesse lá e veja como está ficando e nossas redes sociais nosso facebook nosso instagram vou deixar também o link para vocês aqui beleza então vamos lá vamos lá que a gopro está acabando a bateria então aqui é o painel do export essa é uma freestyling a 2012 modelo 13 é a primeira da segunda geração tá então nós estamos aqui é um painel ainda tudo em plástico não tem ruído interno esse carro por enquanto não sei se é pelo fato de ter 55 mil quilômetros ainda então vamos lá então esse carro aqui é o conhecendo o painel do export painel de instrumentos vamos baixar o som tá piscando tudo assim galera é por causa da câmera tá então aqui é o painel instrumento bem completo mas é um painel muito bem acabado apesar de ser plástico ainda bastante coisa plástico mas ainda é um painel bem bonito né então aqui é o painel do carro parte dos comandos do som aqui tá a parte do ar condicionado esse aqui é câmbio manual a única e esse aqui tem o controle do de atendimento telefone do aumento do som por aqui tá aqui o que ficou meio meio ruim também aqui são a parte do foral de neblina foral de neblina foral de milha e o foral do carro única coisa que é ruim que eu já te expliquei num vídeo que eu fiz também comparado a primeira geração quando você liga o foral de milha você liga o foral liga o foral de milha quando você vai desligar e quando você vai ligar novamente o foral de milha vai estar desativado você tem que apertar aqui de novo primeira geração você já deixa programado o foral de milha junto com a lanterna quando você vai ligar eu acho mais como então aqui que eu achei que ficou horrível é horrível não ficou nem feio ficou horrível né aqui esse acabamento a ford poderia ter melhorado pelo menos essa parte desse acabamento ter igualado aqui ó então o que matou nesse carro e não é um carro barato de se comprar não olha o alinhamento se vocês forem na primeira geração do export esse alinhamento aqui ó mata aqui ó fica tudo certinho aqui então esse carro aqui deu uma vacilada na questão do alinhamento de algumas peças mas fora isso é um carro bem bem robusto por dentro bem bonito né tem aqui o porta luva os portas objetos esse carro aqui ele só não tem a a o que o povo chama de geladeirinha mas é o porta luva térmico é refrigerado tá a isso aqui não tem em o ar o ar bag e também tem o aqui embaixo eu esse aqui no a primeira geração a o assento sai vira um porta-objeto certo essa daqui é uma gaveta deixa eu mostrar pra vocês aqui ó é uma gaveta você encaixa aqui tá depois eu coloco certinho aqui depois eu encaixo aqui pronto a uma gaveta ficou menor do que anterior tá acabamento bem legal a encosto no banco do meio né que é muito importante isso hoje em dia 103 pontos também no banco do meio comandos do fado do vidro elétrico eu achei que ficou muito pra frente quando você vai abrir outro encostar o banco tem que tá para mim a posição eu tô tô encostado no banco dirigindo eu vou levar baixar e subir o vidro da frente onde que minha mão dá ó dá nos vidros traseiros eu tenho que ir um pouquinho para frente para baixar para comandar os vidros da dianteira isso aqui é uma coisa que me incomodou mas hoje é mais é apresentando o interior desse carro o painel desse carro para vocês a tomada 12 volts fica aqui temos uma tomada usb e temos uma tomada um uma saída auxiliar também para ligar no som o comando do ar condicionado eu achei um pouco complicado mas é tá aí é um painel é um interior bonito é um interior agradável né aqui é um porta óculos acredito eu a a freestyle ea x lt da primeira geração tem um um porta objeto aqui em cima que eu achei mais espaçoso tá então aqui é o painel tudo plástico mas o restante do carro é tudo plástico não tem as novas eu vou fazer um vídeo depois na 2018 de um de um conhecido nosso de um inscrito do canal aqui já é emborrachado nem emborrachado mas isso aqui é tudo plástico então turma esse aqui foi o interior conhecendo o painel do export segunda geração essa como eu falei pra vocês uma 2012 modelo 13 a é um painel muito bonito com uma posição dirigir muito bacana também poderia ser melhor pelo porte do carro pelo valor do carro a ford poderia ter melhorado questão de acabamento do desse modelo aqui na 2018 melhorou mais tá eu vou tentar mostrar pra vocês que eu já tenho um carro para filmar uma export 2018 melhorou bem só pra vocês uma série de vídeo que eu fiz no salão do automóvel a principalmente dos SUVs então assim os carros chineses estão muito avançado tá se você pegar tanto o lifan x60 x80 o acabamento está muito bacana da share se você pegar o da share o tigo 5 tigo 6 7 e vocês olharem esse carro acabamento esse carro tá show de bola né melhorou bastante então assim a ford chevrolet volkswagen tem que tomar muito cuidado que os chineses estão batendo forte estão batendo forte tá mostrar um vídeo que eu fiz no time eu queria ter feito no lifan não consegui porque é muita gente eu vou fazer um vídeo pra vocês do tigo 5 que eu filmei vocês vão ver o acabamento do carro é vocês vão ver beleza então vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado não esqueça de se inscrever no canal quem não é inscrito deixar aquele like e eu me chamo bruno charme do canal do youtube turma do quarto eixo e nos vemos no próximo vídeo tchau pessoal tchau